Olá, hoje encontro-me na Serra da Boa Viagem, que fica localizada apenas a 3 km a norte da Figueira da Foz. Nesta pequena localidade temos esta moradia de restos são em primeiro andar com dois pisos independentes. A moradia é composta por dois pisos. Temos dois apartamentos independentes no raio de chão, encontram um de T2. No primeiro andar encontram um T3, para além disso temos ainda uma garagem. A poucos metros da moradia temos ainda um terreno com alguns anexos que fará parte da moradia. A CIDADE NO BRASIL